Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a comissão científica do evento pelo convite. E vamos imaginar, portanto, a seguinte situação que eu me encontro. Recebo um paciente idoso, vamos dizer, entre 70 e 80 anos, com estenose aórtica, que me fala olha, doutor, estou preocupado, ele entra no consultório cabisbaixo, estou cabrunhado, recebi o diagnóstico de estenose aórtica e o cirujão cardíaco quer me operar. Eu, como intervencionista, muito provavelmente responderia da seguinte forma. Hoje em dia, existe um outro tratamento. TAV, implante de uma prótese por catéter. Mas vamos analisar qual estaria indicado no seu caso. Então eu convido os senhores a acompanhar o meu raciocínio e ver se realmente eu vou estar tomando uma conduta adequada nesse caso. A primeira pergunta que os senhores podem me fazer é por que indicar TAV num paciente que não é tão idoso assim, que é potencialmente um candidato cirúrgico. Então eu trago para os senhores quatro estudos, randomizados, comparativos com a cirurgia, e em dois subgrupos diferentes de pacientes, pacientes de alto risco e de moderado risco, de acordo com a STS, com duas próteses diferentes e publicados na mais prestigiosa revista de medicina que nós temos. Observem, senhores, os resultados. Em pacientes de alto risco, acima na primeira linha, o TAV em amarelo foi superior à cirurgia em termos de mortalidade. Aqui do lado, com uma prótese balão expansível, o TAV em azul foi não inferior à cirurgia em termos de mortalidade no segmento de dois anos. Em pacientes de risco moderado, ou seja, com STS entre quatro e oito, o TAV foi não inferior à cirurgia no que tange à ocorrência de óbito e AVC com sequela ao final de dois anos. E com uma prótese auto-expansível, a mesma coisa, o TAV não inferior à cirurgia, quando se analisa esses dois desfechos importantes, óbito e AVC com sequela. Observem, senhores, essa meta-análise publicada no European Radio Journal, quase quatro mil pacientes, em três pacientes considerados de risco intermediário ou baixo risco, quatro estudos, os autores avaliaram a ocorrência de desfechos peri-procedimento. Observem, senhores, FA, sangramento e incência renal, uma redução de risco relativo do TAV, em torno de 40% a 54%, quando comparado com a cirurgia. E em pacientes de baixo risco? Nós não temos evidências ainda para justificar o emprego do TAV nessa população, mas eu trago para os senhores um estudo recentemente apresentado, muito interessante, um estudo da Escandinávia, chamado Notion, foi apresentado agora no ACC, 280 pacientes, um estudo pequeno, mas randomizado, pacientes não tão idosos, uma média de idade de 79 anos, o STS médio de 3%, 84% dos pacientes tinham um STS menor que 4%, ou seja, uma população definitivamente de baixo risco. Observem, senhores, a evolução, ao final de cinco anos, semelhante ao TAV em laranja e cirurgia em verde. Quando se analisa a ocorrência de AVC, também nenhuma diferença em relação aos dois métodos de troca valvar aórtica. Por que eu devo pensar em TAV? Porque hoje em dia, muitos países realizam esse procedimento só com sedação, sem anestesia geral. Até mesmo nos Estados Unidos, que foi sempre um país refratário a utilizar esse tipo de técnica, observe essa publicação no Circulation recente, 11 mil pacientes do registro americano de TAV, um aumento progressivo no uso de sedação consciente, hoje naquele país, 16% dos pacientes são submetidos à TAV dessa forma. E eles observaram nesse registro que os pacientes submetidos ao TAV, quando comparado ao TAV com anestesia geral, aqueles submetidos ao TAV com sedação consciente, ou seja, anestesia local e um pouquinho só de sedação, eles apresentaram uma menor mortalidade intrahospitalar, aos 30 dias, menor uso de inotrópico e menor tempo de hospitalização. Quando o TAV pode ser realizado por via transfemoral, existe uma suposição na literatura, uma hipótese na literatura, de que esses pacientes podem ter uma evolução até melhor do que a cirurgia. Esses são dados do estudo Partner 2A, é uma análise de subgrupo, obviamente, gera uma hipótese que tem que ser comprovada, mas observem a evolução ao final de dois anos, a sobrevida e a ocorrência de AVC, favorável ao TAV por via transfemoral, quando comparado à cirurgia. Os senhores podem me questionar, ah, mas o TAV gera mais refluxo para valvar do que a cirurgia? Hoje em dia a gente vive uma nova era das próteses transcatéticas, são próteses de segunda geração, próteses que podem ser reposicionáveis, próteses que vêm com uma saia, que reduzem a ocorrência dessa complicação. E observem, senhores, a incidência de refluxo para valvar de grau moderado a severo em estudos com essas novas próteses. Menos de 5% dos casos, então é mais uma justificativa para se pensar em TAV nesse grupo de pacientes. Então eu tenho, a favor do TAV, uma mortalidade AVC comparável, e em alguns casos, talvez, uma sugestão de que seja inferior à cirurgia. É um procedimento definitivamente menos invasivo, principalmente quando pode ser realizado por via transfemoral. Procedimento que pode ser feito com sedação, reduzido o tempo de internação. Existem alguns casos relatados na literatura que o doente vai embora para casa no mesmo dia. Menor risco de complicações peri-procedimento. E nós temos novas próteses com menor risco de líquido para valvar. O que fala contra a TAV em pacientes idosos e de menor risco? Primeiro, a questão da durabilidade. Esse é um slide que ilustra todas as gerações de próteses cirúrgicas. Se os senhores forem contar, aqui são 10 gerações já. E o TAV iniciou-se aqui. O primeiro caso em 2002, foi aprovado na Europa em 2007, nos Estados Unidos em 2011, no Brasil chegou em 2008. Ou seja, nós temos muito pouco, apesar de ser um procedimento já maduro, nós temos muito pouco tempo de observação ainda da evolução pós-TAV. Um outro dado é o seguinte. Eu mostrei estudos de alto risco, risco intermediário. O STS vem progressivamente caindo nos estudos clínicos de TAV versus cirurgia. Os senhores observam nesse gráfico. O STS cai. Mas quando a gente analisa a média de idade dos pacientes incluídos nesses estudos, ainda gira em torno de 80 anos. Ora, se nós queremos avaliar a TAV a longo prazo, nós temos que selecionar pacientes de menor risco para que eles vivam mais e a gente possa analisar se essas válvulas são realmente duráveis. Quais são os dados que nós já temos na literatura? Esses são dados ecocardiográficos do estudo Partner 1, comparativo com a cirurgia, um segmento de 5 anos. Observem, senhores, o que acontece. Cirurgia em amarelo, TAV em azul. O aumento da área valvar, pós-implante, e essa área se mantém ao longo de 5 anos. O gradiente médio se reduz pós-procedimento e se mantém ao final de 5 anos, sem nenhuma sugestão nesse espaço de tempo de que as próteses transcatéter sejam inferiores às próteses cirúrgicas em relação à durabilidade. Na nossa casuística, até janeiro de 2015, nós tínhamos quase 300 pacientes submetidos à TAV. Nós avaliamos a evolução ecocardiográfica desses pacientes. Da mesma forma, a história se repete, aumento da área valvar, diminuição de gradiente pós-procedimento, e observem, senhores, ao final de 5 anos, também nenhuma sugestão de que essas próteses sejam inferiores às próteses cirúrgicas. Obviamente, nós tivemos casos de endocardite, nós tivemos casos de trombose, uma incidência pequena e não diferente do que a gente observa com próteses cirúrgicas. Mas, de fato, a gente só vai ter uma resposta a respeito da durabilidade das próteses quando nós tivemos um segmento de mais longo prazo, e esse é um dos estudos que vem avaliando isso, o estudo Partner 3, com doentes de baixo risco, um segmento aqui, os senhores podem ver, de 10 anos programado. Outro fator contra o implante de TAV em pacientes de menor risco. Essa é uma tecnologia que não é aplicável a todo tipo de anatomia. Observem esses exemplos que eu trago para os senhores. O paciente com uma estenose aórtica, uma válvula extremamente calcificada, cálcio que se estende pelo trato de saída, isso aumenta o risco de líquido para valvar, certamente, aumenta o risco de distúrbios de condução, pode haver complicações raras, mas catastróficas, como ruptura de anel. Principalmente, se pacientes com coronárias baixas, você pode ter oclusão da coronária. Uma outra situação que é mais comum em doentes jovens, a valvopatia bicúspide, normalmente se acompanha de dilatação de aorta, fragilidade da parede da aorta, isso pode gerar complicações, dificuldades no implante do TAV. Fala contra também o implante de prótese transcateta em pacientes mais jovens, a questão dos distúrbios de condução. Essa talvez seja a única complicação relacionada ao TAV, que não se observou uma redução ao longo desses 15 anos que a tecnologia é aplicada. Observe que essa incidência varia de 8% até 30% na literatura, de acordo com a prótese que nós implantamos. Então, finalizo a minha apresentação, sendo um pouco provocativo aqui, imaginando como é que a gente vai estar daqui a cinco anos. Isso que eu vou dizer aqui não está baseado em evidências, é a minha visão pessoal de quem é um entusiasta da técnica. Acho que daqui a cinco anos a gente vai estar discutindo qual o paciente que se prefere realizar TAV ou cirurgia. Eu acho que os pacientes mais idosos, eu digo que 75 anos talvez, pacientes obviamente com contraindicação cirúrgica, a horta em porcelana, a tórax hostil, pacientes com cirurgia de revascularização miocártica prévia, pacientes frágeis, mulheres com anel pequeno, a gente sabe que o mismatch do TAV tem uma incidência muito inferior ao mismatch da cirurgia, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, e naqueles pacientes que você pode fazer o TAV por via transfemoral. Quais situações em que talvez a cirurgia seja preferida? Pacientes menos idosos, pacientes com doença coronária grave, principalmente com síntagos cor alto, maioria das bicúspides, pacientes com calcificação excessiva, com coronárias baixas, ou naquelas situações em que o paciente apresenta uma outra doença vulvar concomitante. Eu agradeço a atenção dos senhores.